Não tem nervos mais para isso. Mas o pessoal está nervoso, ou não? Claro. Acha que isso é uma pergunta ou uma afirmação? Digam-me lá. Isso é normal. Ah, tu correu, mãe. Espere-me os leões. Opa! Mete-me mais aqui de lado, não faz mal. Não pode ser, tem que ser aqui atrás. Oi? Não vai. Não vai. Ah, mudadinho. Vani a Raquel? Vani a Raquel. Vani a Raquel. A figura do meu jeito de ser bom.